Boa noite pessoal, investei mais uma vez na área, bom domingo a todos Boa sorte para quem fez a prova do Enem, para quem não fez, está nos jogos, bora lá Porque não para os trabalhos Amanhã à noite, parceria da Legacy, gurizada ali do Augusteira, o Luke Braz e companhia Os caras estão correndo atrás da máquina E fecharam a parceria então com o Radiante Arena Radiante Arena é um jogo da IMX Então vai ter uma Game Night amanhã à noite, muito importante vocês estarem participando Vou deixar os links no comentário fixado Vou deixar também aqui o post do Augusteira O que que acontece? Quem participar amanhã vai ganhar o Kelev Whiteleash Freemint Quer ganhar uma WL Freemint do Radiante Arena, da rede da Imutável, segue o legado Então tem que entrar no Discord Tem o Forms aqui para estar preenchendo Já deixei ele aqui salvinho Tu vai precisar do seu ID da Epic Games Parte direita em cima você consegue O seu nomezinho no Discord Seu link do Twitter E seu e-mail na Imutable Lembrando que se você usar o e-mail na Epic lá e na Imutable O mesmo ajuda bastante aí de repente na premiação Ser mais fácil de encontrar Então lembrando aí uma WL desse jogo Vamos curtir e comentar e retwittar depois Esse aqui está no site do jogo Então ele é um jogo, um shooter né Aqui o carinha está com uma espadinha Tem questão de armas também Aqui eu já tenho outro com uma arma Tem uns poderzinhos Então na mesma pegada aí do Nia Heroes Cada um tem uma coisa diferente Esse aqui está com uma minigun e ele colocou tipo um escudo ali na frente Aqui o cara já está com um lançador de granada, uma bazuca Já puxou uma minigun Aqui os vestidinhos da Sniper E aí está Então outro jogo aí que vamos passar raiva aí Tentar passar as partidas Porém, contudo, todavia Quem participar vai ganhar a whitelist Segundo o Luke Braz né Então faz o Forms ali Esteja amanhã à noite No Discord Tanto da Aqui ó Que eles colocaram E completado Forms Não esqueçam Beleza? Então no Radiante Arena Tem a questão dos heróis Cada herói ali com a sua habilidade Provavelmente seu poderzinho né Aqui a parte da arena Você pode entrar em combate com amigos Ou solo né E aqui então a parte Ó, tem uns poderzinhos legais Tipo o bracinho que jogou Puxou também Aqui está na espadinha Recompensas Está para começar o Play to Earn deles Deixa eu ver aqui se consigo traduzir Joga para ganhar Nossa principal moeda do jogo é Lumen Vamos ver se o Lumen já está listado Ou se ainda é um Play to Earn Drop Lumen, Lumen, Lumen Não encontrei aqui De repente está no CoinMarket Cap Mas aqui na CoinGecko não está Use Lumen para comprar lootbox Contendo skins negociáveis Rad e Lumen Deixa eu tentar por Rad Rad nós temos lá no BOP né Hasdronic Tem a Radix É, não encontrei nenhuma das duas Então Vai estar na Epic Games ali para você jogar Aqui tem o Discord deles TikTok, Twitter, Youtube Twitter deles Se encontra com 26 mil seguidores Vamos começar a seguir aqui também É o Shooter Vertical My Hand Destruction Então eles são da equipe Epic Games, Ubisoft, Blizzard Estão pela rede da Imutável X Aqui tem uma Gameplay deles Vou mostrar aqui rapidinho Então joga nessa pegada aqui Olha turma Pelo jeito é bem Animado, bem rapidinho Vou estar ali com o meu time E vamos tentar aí Fazer uma Game Night Bem top Estaremos fazendo live na roxinha Acabou o vídeo Corre lá Faz o Forms E vão estar participando aí Fechou? Aqui é o Q É o Q E e X Então Cada um tem o seu especial Tá vendo aqui embaixo? Q E X Fechou? Aqui tem outra Gameplay também Aí está Caraca Foi na espada Pegou o extintor Jogou Caramba Muitas opções Olha o cara Tá com o extintor E foi na espada também Então é isso aí Amanhã à noite Nos vemos Em mais uma Game Night Parceria então Com a Legacy E Radiante Até mais Fui um abraço Não esqueça de fazer o Forms Turma